Olá galera, eu sou a Bibinho e estou aqui com a Ludi! Olá galera, eu sou a Ludi e a gente está aqui com a Luma! Olá galera, eu sou a Luma! E hoje galera, a gente veio jogar aqui o jogo do Stranger Things! Sim! A gente está aqui no shopping galera, e vocês sabem né que Stranger Things está bem alta por aí, e a gente nunca tinha jogado esse jogo, por mais que ele já tem aí há um bom tempo. Então, se vocês não jogaram ele ainda também, vocês vão ver hoje como que faz. Então, antes da gente entrar pelo shopping, conventar e começar né, as aventuras esquisitas, já deixa o like! E também a gente não se esquece de se inscrever aqui no canal, então bora lá menina? Bora! E gente, está meio bugado aqui, porque faz tempo que eles criaram né? É, eu acho que a Bibi falou que está meio bugado talvez, mas gente... Olha aqui o dinheirinho, está a Lua Digi, com vocês descarregando. Esse daqui é o Mike? É o Mike? Ele é nosso, é o Mike! E quem tem ele ali do lado? Ah, o que? É aquele lá, gente! Ah, é o Lucas? É o Lucas! Olha o Lucas! Olha o que está aqui! E vocês, galerinha, vocês estão vendo Stranger Things? Que ele? Comenta aí galera, se vocês estão vendo. Eu acho que é o Will. Eu acho que é o Will, só que cadê o cabelo do Will? Ah, ali tem a Erika, eu acho gente. É a Erika. A Erika, irmã do Lucas. Olha, tem pessoas andando, ela mesmo é a Erika, não é? É a Erika. Ela é grande. Olha, tem um monte de gente andando, gente. Olha ali, gente, olha. Quem é esse daqui? Nossa. Eu não sei. Eu não sei. Que é essa? Ué, cadê a Lutal... É a Nancy essa? Será que é a Nancy? Não sei. Tem vários... Gente, o que é isso? Andando a Erika. Ai, a Eleven, gente. A Eleven está ali dentro, ó. Quer ver? É. Eu achei a Eleven. Vem ver a Eleven. Cadê? Estou indo. Calma aí que ela... Ela está lá na sessão de filmes. É, ela está aqui. Estou lutando. É, vem cadê. Eu vi ela. Cadê ela agora? No cinema. Cadê aonde que é o cinema? O meu. No cinema? Mas cadê a Eleven? Eu tinha visto ela. Aqui. Cinema. Aqui, aqui. Ah, ela aí, ó. Olha o mundo invertido, meninas. Ah. Ela é a Eleven mesmo. Ah, a gente tem... Aqui é um minigame, gente. É um minigame. Será que a gente começa por ele? É o escape. Eu acho que não. Vamos deixar ele por último. É o escape do laboratório. O escape do laboratório? O que você quer começar por qual, Bibi? Ó, a gente tem vários minigames por aqui. É. E eu não sei como que começa. A Bibi, você sabe? Eu não sei. Mas eu acho que, gente, tem um... Que é de entregar bolinhos ou sorvete. Eu acho que é de sorvete. Ah, e tem a Bibi, então? E tem lojinha também, gente. Eu vou mostrar a lojinha. Olha aqui, ó. Ah, a lojinha de acessórios. Ah, tem aquela lojinha de roupas, né? Que a Eleven e a Max compraram as roupas. Sim, aqui, inclusive, é a roupa da Eleven. Aqui, olha a roupinha. Essa aqui é a roupa da Eleven. Que ela usa um pouquinho. E cadê o minigame? O minigame? É. Pera, é que aqui é a loja, sabe? Sei. É que é a loja. Ah, tem roupa pra comprar, mas acho que tá bugado, né? É, tá bugado, gente. É porque faz tempo que criaram. Então vamos pro primeiro minigame, Bibi? Sim. Eu acho que é por aqui, é a sorveteria. Cadê a sorveteria, gente? Aqui, ó. Aqui. É aqui? Ué, mas aí é de... Ah, esse é o de... Oxi, cadê? Não é esse aqui, é aqui, ó, a sorveteria. Aqui, ó, Scoop's Arroi. É onde a menina trabalha, esqueci o nome dela. É o menino também. Vamos lá, play, eu já apertei. Eu também. Já tá começando, meu. E agora? Eu não sei. Eu não sei como que faz, Bibi. Aqui, pega o sorvete. Eu tenho que colocar onde? Ai, é pesado. Onde eu tenho que colocar? Ai, gente, pega essas coisinhas aqui. Ah, tem que pegar. Olha, eu tenho que ir pegando. Eu tenho que colocar onde? Eu não sei. Ah, tem que ir lá em cima, ó. Tipo, como se a gente fosse entregadoras, eu acho. Ai, meu Deus. Pra quem quer? É, mas eu tô mostrando. Pra quem eu tenho... Ai, meu tempo tá acabando. Onde eu tenho que entregar? Ali, por cima. Aqui, gente. Vai, entrega pra quem. Peguei. É pra quem? Eu não sei. Os cada um tem um pra entregar, ó. Eu tô entreg... Ai, eu entreguei pra ele. Ai, gente, tem um negócio em cima. Que é o azulzinho, sabe? Pronto, agora tem que descer lá de novo? É. Nossa, mas é muito lento. É, gente, é muito lento. Tem que toda hora beber coca. É um minuto de game. Tem que beber coca, gente, pra vocês ficarem mais rápidas. Eu peguei aqui o sorvete. Ai, meu Deus. Agora, onde que tem que entregar? Agora, cadê? Socorro, cadê meu personagem? Ah, ele tá lá em cima, gente. Que coisa. Ai, o meu também, Lud. Cadê o meu? Caralho. Gente, não tem mais coca. Ai, a gente tá acabando o meu tempo. Ai, eu tô achando. É aquela menina. Pronto. A minha é aquela menina. É uma menina? Pra mim dá tempo de mais um, ó. Eu tenho que coletar mais um. Eu tenho 40 segundos. Pra mim, eu tenho 40 segundos agora. Ai, meu Deus, gente. Será que eu vou conseguir? São três, só mais. Ai, eu não vou conseguir. Vai sim, Lud. Eu vou pegar esse gigantão aqui. É embaixo? Tem embaixo e tem em cima, né? Cada pessoa. Ai, gente, eu vou no meu de cima. Ih, não deu tempo pra Luma? Ó, vou entregar o último. Ai, então, gente, é por isso que as pessoas estão aqui. É porque a gente tem que ficar entregando sorvete pra ela, gente. Eu tô fazendo isso de graça. Não, acho que a gente vai ganhar alguma coisa, né? Pra te comprar na loja. Eu acho que sim também. Mas eu acho que não vai dar pra comprar na loja. Nossa, mas é muito sorvete. Ih, acabou. Vai acabar o meu tempo. Não vai acabar. Vai acabar o meu tempo. Vai acabar o meu tempo. Olha, gente. Se vocês pegaram esse sorvete, você ficou meio que... Acabou, acabou. Ah, acabou, gente. Eu ganhei um pouquinho. Olha! Olha o quanto que eu consegui. Ah, eu consegui mais ou menos. E eu tô continuando dançando, gente. O que é isso? Dançando? Olha a minha mãe. A bugada, olha só. Luma, fica parada pra você ver. Ah, tá. Gente, eu queria jogar o da Eleven. Parece ser bem mais legal, né? Eu queria jogar aquele do Escape do laboratório. É, então, o da Eleven. Vamos jogar o dela? Vamos. Vamos. A gente lutou com muito medo. Ah, mas a gente tem que jogar eles. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai entrar... Mas será que a gente vai entrar no mesmo? Eu vou colocar play. Eu play também. Eu já coloquei. Será que a gente vai entrar no mesmo, meninas? Espero que sim. Ai, eu tô nervosa. O que vai acontecer? A gente tá entrando no mundo invertido, pessoal. Então, quando a gente chegar lá, a gente mostra. Ah, não. Já tá chegando, eu acho. Já tá chegando, gente. Ai, eu tô muito nervosa. É, meu Deus. É, tá esperando alguns players, né? Deve estar esperando a gente, né? É. Gente, começou, começou. Começou. Vamos lá. E se a gente tem como ser a opção de player ou o monstro? Ou o demogorgue. A gente escreveu ser o survivor. Onde que ele pegou esse machado? Eu quero também. Eu também. O que ele tá fazendo? Ah, ele tá colocando negócios. Ah, a gente tem sim, ó. R. R, ó. R. Achei o machado. Um. E o machado, onde pega? Eu acho que tem que ir pra lá. A gente tem que sobreviver. Tem que fazer algumas coisas, né, Bibi? Deixa eu me esperar. O que ele tá fazendo? Gente, eu tô com muito... Onde você pegou o machado, Bibi? Abaixa, tem que abaixar todos, eu acho, não? 3, 2, 5. É o 3. Eu acho que tem que deixar levantado. Gente, o monstro! Onde? O monstro! Vem! Eu quero o machado. Eu também queria. Onde você pegou, Bibi? Não sei. Gente, ó, eu tô arrumando aqui. Tô arrumando, arruma, arruma. Eu tô com muito medo. O monstro tá... Ele tá vindo! Você viu ali? Ai, meu Deus, e agora? E agora? Como que arruma isso, gente? Eu não sei. Ai, meu Deus do céu, gente. Calma, vamos ter que ficar olhando. Ó, o Demogorgon pegou o menino! Não! Ele pegou o menino? Pegou o Maicon. Aqui! Ah, gente, é o machado! Ai, gente, tem que... Aí, ó, peguei. Vou pegar o machado. Aonde? Eu peguei. Ah, o Demogorgon! Uai! Eu não peguei ainda. Ele me pegou, meninas! Me ajudem! Ele vai me colocar no mundo invertido! Meninas! Lu, mas você tem que colocar essas coisas aqui. Gente, eu morri naquele vídeo. Você morreu? Ai, ele tá vindo! Ah! Ai, ele me pegou! Ai, gente, e agora? Eu não sei! Gente! Gente! Acho que eu vou ter que morrer. Não! Vai, tenta fazer alguma coisa. Olha! O que é isso? Vai lá, bebê! Gente, não vai dar. Eu tô cercada. Vai naquela outra porta lá. Você tem que deixar ela acesa até as luzes se abrirem. Olha aqui, ó. Ele tá guardando caixão. Ele tá guardando caixão. Entra lá naquela porta. Vai lá. Qual? Ah, essa daqui, ó. Essa é a segunda. Mas ele tá lindo aí. Ih, vai ter que dar a volta. Ele tá ainda atrás de você. Dá a volta, dá a volta. Ai, meu Deus. Será que batendo nele dá certo? Ou você tem que bater nas cápsulas pra gente poder sair? Não, né? Acho que não faz sentido. Não! Ih, menina! Gente, eu não sei como jogar. Ai, vai colocar bebê no mundo invertido. A gente perdeu o feio. Ai, gente, eu quero ser um monstro. E pode? Aham. Então vamos jogar sendo um monstro, então? Não, mas vai aleatório. Eu vi que ele escolhe aleatório. Se você vai ser um monstro ou um sobrevivente. Vocês querem mais uma vez? Ou mais uma vez que eu não entendi direito como que joga? Ai, gente, eu acho que eu não vou fazer nada. Porque, gente, eu não consegui, não. Será que a gente vai mais uma vez? Vamos, né? Vai, vou apertar. Vamos mais uma vez, ó. Apertei play. Apertei play também. Então, gente, a gente vai chegar lá. E vamos ver se dessa vez vai dar certo. Sim. Gente, ó, a gente tá aqui de novo. Mas dessa vez a gente vai tentar jogar sério, meninas. Ó, tem outra porta pra cá, inclusive. Vamos tentar... Aqui não, manda do outro lado. Calma, eu tô pegando o machado. Extintor. Deixa eu ver. Não dá pra pegar muita coisa, acho que essa é a parte que não tem nada, gente. É, eu acho que é onde que ele... Né, ele... Coisa. Ah, ele tá vindo, eu acho. Vocês estão vindo isso? Acho que ele veio por ali, ó. E como que bate com o machado, né? Eu não sei. Eu não sei também. A Bibi sabe, ela bateu na árvore, né? Hã? Como que bate? É só encostar. Aqui, ó, tem um aqui. Você pega, Lud. Ah, não vai. É T? Pera, é 5... Ah, eu vou ver um negócio aqui. 5, 4... 5, 4, 2. 2. Pronto? Aí, vamos, vamos. A menina... Ah, tem que ficar arrumando, ó. Tá certa. Aí a gente vem aqui, ó. Arruma esse aqui. Cadê o homem? Aí agora a gente tem que tentar, ó. Abrir... Bibi... Ó, vou colocar um aqui, ó. Bem na porta. Não, Lud. Você tinha que colocar mais pra lá. Coloca mais um aí, então. Eu vou tentar... Ih, o meu machado sumiu, gente. Aí, a Luma tá conseguindo. Vai, Luma. Pronto. Vai, Luma. A Luma tá dando certo, gente. Deixa ela fazer aí, ó. A gente tem que deixar todas... Aí, ó. Boa, Luma. Tinha que fazer isso, ó. Aí agora, o que tem que fazer aqui? Eu apertei. Como que bate? A menina coisou ali, ó. Ok. Acho que ela deu uma batidona nele. E aqui? O que que a gente faz? Achei que coisa... Ixi, gente. A gente só podia colocar uma coisa. Ah, eu peguei uma parte. O que que tem que fazer? Ah, montar aqui na cabeça. É aqui no chão. Falta mais uma peça, gente. Tá, vou tentar achar. A gente tem que achar, né? Aqui no chão, aqui, ó. Aqui, pega aí. Isso, bota lá. A Luma. Boa, Luma. E agora? Não sei. O que a gente faz? Acho que a gente tem que ir pra lá. Tava indo. E o que que é isso? Ah, tá. O Demogorgon não tá aqui ainda. Aqui não aconteceu nada. Acho que ele tá coisado. Acho que ele tá... Combo. A gente tinha que abrir. Acho que ele tá... Ah, menino aqui. Acho que ele tá off, gente. Aí, ó. Aqui, ó. Aí. Aí, eu consegui. Vai, Luma. Coisa aí. Vai, Luma. Aí. Boa. Eu entendi. Tem que girar até as ratinhas ficarem, né? É isso. Pera. Aqui tem alguma coisa. E a senha? Qual que é a senha? Pera. É 1? 1, 4, 3. Não. Agora é 4, 3. 4. Aí. Foi. E agora? Abriu o quê? Não sei. Acho que é aquela porta. A minha mudou. Não, a menina tem que deixar, gente. Meu Deus. Ela tá tirando. E agora? Abriu o quê? Tá certo, menina? Tá ali, ó. Tá amarelo. Mas... Tem alguma outra porta aqui? Deixa eu dar uma olhada. E pra lá? Aqui, ó. Tem o quê? Calma. Então, o 2 não... Pera aí, a gente vai ver, tá? Nem o 5, tá? Pera. Poxa, mas não tem nada aqui. Ah, resolveram mais alguma coisa. Acho que foi o que... Foi a porta que eu dei arrumada, né? Mas o que que abriu? Ai, quem aqui? Vamos. Gente, e o Demon Gorgon? Eu não sei. Acho que a menina matou ele. Não sei também. Ai, que bom que ele não veio. Eu vou pegar aqui, gente. E vamos resolver aqui. Será que a gente vai fugir? Eu quero fugir. Tem 8 minutos, hein? Vamos. Aí, conseguimos. Aqui também tem negócio de... Ah, é só ficar apertando, gente. Uma hora vai. Sim. Ah, gente, a gente tem que... A gente coisa aqui. Será que isso daqui? Aí, é isso. É só encostar no negócio, né? É. Ah, o Lama pega o seu machado aqui. Eu só não aprendi a bater com ele. Ah, é só chegar e apertar o... Ah. O negócio do... Acho que só chegando perto dá certo. Eu consegui coisar alguma coisa. Você abriu a porta? O que que é isso? Ó, eu vou pra sair dá um... Não sei, gente. Meu Deus do céu. Tá indo por aqui o negócio, gente. Tá, tô aí. Seguindo. Gente, eu tô aqui com a menina. Vem cá. Tá, a gente tá indo. É que eu acabei voltando sem querer. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Até agora nada do Demogorgon. Aqui, ó. Tem que descer aqui, gente. Cadê vocês? Tem uma escada aqui, ó. Tem uma escada. Tem uma escada aqui embaixo. Ah. É, ó. Vem cá. Vamos lá, vamos lá. Aí tem que bater aqui, gente. Será que ele tá aí? Eu não sei. Até agora ele não veio. Espero que ele não venha, não. É. Será que a gente vai conseguir escapar, gente, do mundo invertido? Ai, eu espero. Eu espero. Ai, eu também, gente. Gente, eu tenho uma armadilha aqui. E se precisar de alguma coisa, eu tô com ela, tá? Tá. Tá bom. Nossa, mas é infinita essas portas? Quer dizer, essas escadas? Ai, chegamos aqui, ó. Ai, tá bebês. Vamos ver. Ai, chegou. Ó, tem mais uma aqui. Tem mais? É, mais uma aqui pra pegar a armadilha. Vamos. Ah, aqui não. Não tem nada pra fazer, nem esse lado. Esse barulho tá meio estranho. Tá mesmo, gente. Vamos fechar aqui. Vamos ver se tem coisas pra fazer, galera. É. Porque a gente vai ficar junto com você, Lud. Tá. Ó, tem que... O que é isso? O que é isso? Uma cápsula. Ah, gente. O que é isso? O que? Isso aqui. Eu acho que tem algum... Aqui, gente. O que é, Luma? Aquele quebra-cabeça de novo. Faltar uma peça. Ah, isso aqui é só uma peça. Gente, o que é isso? Cadê a peça? Eu peguei. Eu não sei. Vixe, Bibi, eu também não faço ideia. Gente, a gente tá quase... Aqui, aqui em cima. Achei. A Luma pegou meu machado. Não, seu machado tá aqui fora. E a Luma abriu alguma coisa. E essas caixas a gente vai usar pra alguma coisa? Aparentemente não, né? Eu não sei. Gente, pera. A gente não tem... Ó, tá box 1, box 2 e box 3. Não dá pra usar o Scammer. Eu acho que vai ter que usar pra alguma coisa. Vamos... A gente vai ter que dar uma olhada. Vai ter que dar... Vamos ter que olhar por tudo, gente. É. Ah, aqui, ó. Tem coisas. Vamos... Eu não consigo deixar esses aqui. E eu não consigo passar nas portas. Ai! Socorro! Gente, e o Demogorgon nada. Eu acho que ele bugou, viu, gente? Gente, realmente, o jogo tá meio bugado. É. Ai, o que que é isso? Onde vocês estão? A gente já tá do outro lado, Luma. Tá, tô indo. Tá. Gente, meu Deus. Quem já assistiu sabe que é meio... Gente, tem mais alavanca que vocês usaram? Oi? Tem mais alavanca aqui? Ah, 5, 2, 1, ó. Abaixa o 5. Pera, 5, 2... 2, 1. Aí! Ah, a gente tem que fazer toda uma ligação, menina. Ah, pra gente escapar, eu acho. É, a gente tem que mexer no... Negócios. Ó, falta o daqui de cima, ó. Tá vendo que não foi ainda. Cadê o de cima, Lund? Cadê você? Ah, é esse daqui, ó. Precisa ligar esse daqui. Cadê você, Lund? A gente tá aqui. Gente, eu acho que elas... E agora? Como que eu uso isso? Pera, gente. Será que é assim? Vamos por aqui. Gente, aqui, achei. Eu acho. Ô, Lund. As utilidades da caixa. Ah, tá. A gente achou. A gente achou. Tem que fazer o quê? Eu falei que tinha que colocar essas coisas na cápsula. Eu falei. Mas acho que não. É sim. Não, não é não. Eu tô colocando na armadilha. Gente, acho que eu fiz ruim. Que isso? Ah, sim. Ah, são gênio. Não, não foi. Não foi? Vai, outra. A gente fica testando as caixas pra ver qual que dá certo. Ó, esse daqui. Ver se é... Não. Tem que ser essa, né, gente? É. Só falta essa. Bota lá pra usar, Bibi. Isso. Vamos ver, vamos ver. Essa tá igual. Foi, foi, foi. E agora? Aí, abriu, gente. A gente tem quatro minutos só. Calma, a gente vai escapar. Vamos, meninas. A gente tem três minutos. Quem tá com o machado? A Bibi? A Bibi. Continua com o machado aí, que o meu ficou pra trás, gente. Por que você não pega? A gente vai ter que entrar no mundo invertido. Será? O que é isso, gente? E ali? O que que faz aqui agora? Eu não sei. Ai, gente. Tem que entrar aqui? Não, mas a gente tá no mundo invertido. Ah, então a gente vai sair. Vai ter que entrar em mão. Ai, galera, a gente escapou. Eba! Ainda bem que a gente conseguiu pelo menos uma, né? É verdade. Vamos pra mais um minigame. Eu tenho aquele lado de acertar as bolinhas que eu vi, né? É, tem de acertar as bolinhas. Eu acho que é o mais... Vamos pro último minigame, né, meninas? Eu acho que é aqui em cima ou embaixo. Acho que é aqui em cima mesmo. É. Ele, eu acho, gente. Não tenho certeza. Eu vou mudar uma olhada. Acho que é aqui, Ludi. Não, aqui é a sala de leitura. Ah, Ludi, tem uns joguinhos aqui. Mas esse é legal? Ah, esse daqui é de xadrez. Eu não sei se faz isso. Ah, eu sou ruim de xadrez, gente. Desiste. Ah, gente, eu sei jogar xadrez. É, olha. Eu não sei, não. Que isso, hein? Eu sei. Vamos ver que é do estilingue. Aqui, essa daqui. É esse, gente. Como que eu jogo o jogo de xadrez? Aqui, ó. É, play. É, play. Vamos jogar. Deixa eu ver como que funciona. O que que eu tenho que fazer? Ah. Ah, eu não sei. Eu tenho que acertar o demogorgon, gente. Mas cadê a certinha? Tem que apertar o... O botão direito do mouse, gente. Aí você vira... Ah, botão direito. Ó, tem vários demogorgon. Gente, olha. Olha, gente. Acho que é só nos demogorgon que eu tenho que acertar, né? Nos meninos, não. Gente, eu não tô conseguindo. Tá meio bugado. Pra você? Aham, aqui, ó. Você tem que apertar, Bibi. Eu tô apertando. Tem que atirar, sabe? Tipo, com o botão direito e o esquerdo. Ah, tá. Quantos pontos você já fez, Lud? 1.600. Não pode acertar os meninos, hein? Eu sei. Ai, o menino aqui na minha frente. Ai, minha mira não é muito boa, gente. Ai, eu não sabia. Aqui é um demogorgon e o outro demogorgon. Ixi, eu não consegui o outro. Ó, vai. Ai, não. Eu perdi menos mil. Não. Eu perdi mil. Mil pontos? Porque você apertou o menino, né? É. É, foi sem querer, gente. Ih, ixi. Nossa. Sai, demogorgon. Sai. Não, eu perdi mil pontos. Sai. Ah, o menino fica bem na frente do demogorgon. É. Na verdade, o demogorgon fica, né? Ai, eu posso andar, gente. Eu não sabia. É. Gente, eu tô com mil. Mil pontos? Eu tô com 3.800. Ai, meu Deus. Calma aí. Aqui. Boa. Ai, eu consegui. Gente, eu tô com 1.450. Tô com 1.600. Eu tô com 4.500. Eu tô ganhando, meninas, hein? Tô perdendo. 4.000? Aham, e olha que eu perdi mil pontos ainda, gente. Eu tenho a mira boa, ó. Eu também tenho. Às vezes buga, né? É que a gente não começou, não tava entendendo nada, é por isso. Eu tô apertando e não vai? Tá acabando já o meu, gente. Ai, acabou. Ganhei 500... Não, 5.650. 5.000? É. Nossa, eu consegui só 2.000. Gente, eu consegui 2.950. E só 2.000 e 150. E eu tinha perdido 1.000. Mas é isso, pessoal. Se vocês estão assistindo, tem que deixar aqui embaixo, porque a gente tá assistindo e já está quase terminando, né, meninas? Sim, a gente tá no 6. É, agora a gente vai pro sétimo episódio. Mas contem aí embaixo se vocês estão gostando. E é isso aí, gente. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma